Por volta das 11 horas da manhã de hoje, um jovem de aproximadamente 20 anos ficou gravemente ferido após bater a moto em que estava contra um muro na rua João Dornelas, próximo ao cruzamento com a avenida Vitorina Pinote, no bairro Bom Jesus. Com o impacto, o jovem foi lançado ao chão e teve uma grave fratura exposta na perna direita, chegando a perder parte do osso que ficou entre os destroços da motocicleta, além de perder muito sangue. Os moradores da rua ouviram os gritos do jovem e acionaram as equipes de resgate. Uma viatura do Corpo de Bombeiros e outra do SAMU foram até o local socorrer a vítima. Os paramédicos do SAMU tiveram bastante trabalho para estancar o sangue e imobilizar a perna ferida, antes de encaminhá-lo ao Hospital Carlos Fernando Malzone, onde ele passou por cirurgia. De acordo com este morador da rua João Dornelas, onde o acidente aconteceu, o jovem estaria tentando empinar a motocicleta no momento do acidente. Eu vinha próximo do caminhão, eu vi quando ele acelerou, não sei se a moto travou ou ele tentou empinar, aí escutei só o baque, muito forte, e eu vi quando ele caiu junto com a moto, aí escutei ele gritar e começou a chegar gente, foi o que eu vi foi isso. Deu uma brecada também, que eu assustei na hora também, o estouro foi muito grande. O senhor estava conduzindo o veículo no momento e viu ele vindo, e o senhor vinha a pé, e o senhor viu o momento que ele teria se chocado contra o muro? Eu vi sim, foi muito forte a pancada. Assustou? Assustei, nunca vi, foi muito forte. Ainda bem que deu tempo de tirar do posto, porque se pega no posto, já era um abraço. Uma imprudência aí, pode terminar perdendo a vida. Com certeza, com certeza. Tem que ter mais cuidado, a moto se andar certo é perigoso, imagina né? Tem uma molecada boa, né?